Eu tiro o chapéu do Daniel Caldeira, porque todos os dias, no gabinete dele, ele me dá chocolate. Mas também é um grande companheiro, queria mandar um abraço para o Daniel, que eu não conheço há muito tempo, mas nesse pouco tempo que nós nos conhecemos, já é um grande amigo, um grande parceiro. Parabéns, meu amigo.